E vamos a mais um vídeo relacionado a casamento. Por que eu tenho postado vários e vários vídeos, um seguido do outro, sobre problemas no casamento? Erros que o homem faz, erro que as mulheres fazem, erro que os dois fazem, problemas de caráter que deturpam o papel matrimonial. Por que eu tenho colocado essas séries de vídeos aí no canal? Porque é a área de mais atuação, tirando a vida espiritual, tirando os ataques espirituais, é a área de mais atuação do inimigo, é a área que mais sofre ataques pelo diabo. E eu vejo que muita, mas muita gente mesmo, sofre com problemas no casamento. Por conta de várias coisas, vários fatores, como problema no caráter, deturpação, deturpação espiritual, deturpação e depravação física, depravação sexual, N's, problemas que levam o casamento à destruição. E no vídeo de hoje não será diferente. Eu trouxe a vocês sete formas que o Facebook, uma rede social, pode destruir o seu casamento, pode levar o seu casamento a ruínio. Sete formas que o Facebook está destruindo o seu casamento e você não faz ideia. Tem problemas aqui, tem sete maneiras que o Facebook está agindo e você não está entendendo isso. Seu casamento está indo à ruína. Antes de nós irmos a esses sete erros, eu vou pedir a você que inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para você ficar sabendo toda vez que eu postar vídeo novo, tá? Isso não ajudará somente a mim, ajudará você também. Ajudará você de diversas formas, elevar a sua vida espiritual, elevar a sua fé, robustecer a sua maturidade com Deus e consolidar a sua amizade com Deus, tá bom? Também curta, comenta, compartilha o vídeo, isso ajuda demais, tá? Se você comentar, se você curtir, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e leva para mais pessoas e mais pessoas serão abençoadas através dessa sua ação de graça realizada neste vídeo, tudo bem? Vamos lá então. A primeira maneira que o Facebook está destruindo o seu casamento é você fica checando o Facebook ao invés de estar conversando com o seu cônjuge, passar tempo com ele. De acordo com o Daily Mail, uma pesquisa realizada descobriu que as pessoas passam mais tempo em seus smartphones do que conversando com uma pessoa da própria família. E isso também inclui, logicamente, casados. E isso é um erro, você passar muito tempo, passar horas a fio, os dois, os dois. Ou só um. Muitas vezes, a mulher passa mais tempo, um percentual maior de mulheres passa mais tempo no Facebook e já o marido não gosta do Facebook e acaba que ele ficando de lado desse canteio e a mulher somente no Facebook, isso é errado. Outrora, outras das vezes, são unânimes, tanto o homem quanto a mulher. Não tem uma conversa ampla, não tem um diálogo saudável e acabam os dois ficando no Facebook. Isso desconecta do papel matrimonial, isso desconecta da harmonia espiritual do casal. Isso leva o casamento à destruição. Então, passe mais tempo conversando com o seu cônjuge do que checando o seu Facebook no smartphone. Apesar que o Facebook já foi uma rede social de que se postasse foto. Hoje em dia está muito manipulizada e as pessoas estão até mesmo com medo das suas privacidades dentro da rede social. E isso é mais para frente, nós vamos ver no decorrer do vídeo. Continue até o fim do vídeo para você ver cada passo, cada erro que o Facebook está fazendo dentro do seu casamento para destruir você e blindar o seu casamento. Tudo bem? Segunda maneira com que o seu Facebook está agindo de forma negativa dentro do seu casamento. Você se preocupa mais com o que as outras pessoas postam e fazem do que com o que o seu próximo, no caso, o seu cônjuge, faz. Isso é errado. Muitas vezes, ao contrário, você se preocupa demais com o que o seu cônjuge faz na relação de ciúme, na relação de cuidado possessivo, na relação de ciúme possessivo. Tem o ciúme saudável e tem o ciúme possessivo. Mas aqui chega a ser, digamos assim, tão simples o problema, mas acaba que sendo um problema. Acaba que sendo um cistozinho ali, um probleminha ali que muitas pessoas não dão atenção, mas acaba virando uma bola de neve e trazendo problemas ainda maiores. Você se preocupar com familiares, amigos, de longe não se preocupa e não cuida do seu relacionamento. Não cuida do seu cônjuge, não alerta-o, não observa-o, o que ele ou o que ela está postando. Ora, isso não se trata de um xerifar, não se trata de policiar, não se trata de monopolizar, não se trata de manipular, no caso. Melhor dizendo, não se trata de manipulação. Manipular o seu cônjuge, manipular o seu parceiro ou a sua parceira. Se trata de cuidado e responsabilidade, afinal vocês estão em um relacionamento, um deve satisfação ao outro, já que o casamento é uma sociedade, já como sociedade um deve satisfação ao outro. Não adianta vocês quererem viver em um casamento como se estiverem solteiros, isso é errado. Então, se preocupe com o que os outros estão postando. Por quê? Por que você deve dar atenção ao que o seu cônjuge ou seu esposo está postando? Porque mais para frente veremos erros relacionados a isso. Então, essa é a segunda maneira, você se preocupar mais com o que os outros estão postando, fazendo, do que com o seu cônjuge. Terceira forma que o Facebook está maleficiando o seu casamento. Você cuida o status de outras pessoas e não do seu ente querido. Aqui, ente querido, o seu esposo ou sua esposa. Você não presta atenção no errinho passado, prestar atenção no que ele ou ela está postando. E é sempre bom nós estarmos lá, não como caçando confusão, caçando probleminhas, caçando erros para apontar, mas cuidando do seu relacionamento, cuidando quem está lá comentando. Isso não se trata, repito, isso não se trata de você manipular, de você controlar, mas se trata de responsabilidade para dentro do seu casamento. Então, você deve sim curtir o status do seu esposo, da sua esposa. Também não se trata muito de você policiar. Se trata da atenção, se você curte, visita, se você faz essa interação com o seu cônjuge. Tem até essa pesquisa do Daily Mile. Essa pesquisa mostra também que as pessoas, no Facebook, quando elas estão tentando formar casais, as pessoas tendem a tendência a aprender para outro lado e não interagirem dentro da rede social. Você sabia disso? Que o próprio Facebook mostra que uma pessoa, quando conhece a outra, antes de namorar, antes de casar, elas ficam curtindo um status uma da outra. Depois que casam, elas separam dentro da rede social e não vão uma mais na rede social da outra. O próprio Facebook mostra isso. E isso é um descuido. Separa na vida real e também separa na rede social. Isso é errado. Tome cuidado, tá? Quanto mais vocês distantes vocês estiverem, mais ruim é para o seu relacionamento. Quarta forma do Facebook maleficiar o seu casamento. Você curte o status de outras pessoas demasiadamente. Isso é errado. Você pode causar atrito e ciúmes dentro do seu casamento. E outra coisa. A despeito de uma citação no problema passado, no terceiro problema, no quarto agora, o próprio Facebook mostrou dados que as próprias pessoas que estão prestes a se tornar um casais, antes de se tornar, elas têm interação no Facebook. Depois que se tornam casais, elas se separam, não entram mais na rede social uma da outra. O próprio Facebook mostrou isso. Isso é pesquisa, dado do próprio Facebook, que a pessoa não entra mais no status uma da outra. Ah, mas isso é errado, eu estar policiando. Ora, se vocês querem privacidades, moram em casas diferentes. Se vocês querem privacidade, não vão viver juntos. Agora, a pessoa faz de tudo ali por aquela pessoa, vive junto, vê elas na intimidade, tudo. E agora, pegar o celular é errado. Pegar o celular está invadindo privacidade. O que é que um ou outro tem que esconder? É muito estranho isso daí, tá? Isso é errado. Não pode haver, não pode esconder coisas um do outro. Isso é muito errado. Quinta forma que o Facebook maleficia o seu casamento. Quinta forma que o Facebook maleficia o seu casamento. Tome cuidado com alguns amigos do Facebook. Acontece o seguinte, também é uma pesquisa dada do Facebook que a maioria, quase unânimes, das pessoas, dos usuários do Facebook, a maioria entre elas, tem no mínimo 200 amigos em comum. Raramente você vai encontrar uma pessoa que tenha menos, tá? Sempre é mais. O que acontece é o seguinte, quando esses amigos em comum, eles... Eu tenho amigo em comum, a minha esposa tem amigo em comum meu, os mesmos amigos são meus e o delas, e o mesmo é o delas. Acontece o seguinte, o que nós temos que tomar cuidado é, se essa pessoa que é meu amigo vai ficar comentando coisas lá e comentando coisas aqui, tome cuidado, você não conhece as pessoas. E tem pessoas que levantam discórdias dentro das redes sociais e isso interfere no mundo real. Isso interfere no papel matrimônio real. Isso é muito grave. Você tem que tomar cuidado, porque senão a pessoa acaba comentando coisas deturpativas, comentando coisas horríveis lá e acaba levantando contenda entre você e a sua esposa. Isso não pode, tome cuidado. Sexta maneira que o Facebook maleficia o seu casamento. Você sai do Facebook, mas ainda se interessa pelo que acontece lá. Quando eu quero dizer sair, eu não quero dizer, ah, vou tirar um momento para mim e vou sair do Facebook. Não, eu quero dizer cortar vínculos. Você desistiu do Facebook, viu que estava passando muito tempo, viu que você estava perdendo muito tempo lá e você saiu do Facebook, mas o seu cônjuge ainda continua lá. Aí você começa a fazer perguntas, você começa a fazer perguntas a amigos, a familiares, a parentes, e ao seu cônjuge, sobre o que está postando, sobre o que está fazendo, com quem está interagindo, começa a criar problemas de relacionamento, começa a criar problemas de desconfiança. Isso é errado. Se não houvesse Facebook, não existia todos esses problemas. Então, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Tudo tem que ser na dosagem certa, sabendo utilizar. Não estou dizendo que crente ou que serve de Deus ou que pessoas normais não possam utilizar o Facebook, mas tem que saber usar. Isso é uma ferramenta e todo tipo de ferramenta serve tanto para trabalhar quanto para estragar o que você está fazendo. Ou o Facebook me ajuda ou o Facebook me atrapalha. Então, se eu coloco o Facebook para me ajudar, ele vai me ajudar, mas se eu não sei usar, ele vai me atrapalhar. Isso é errado. Então, se você saiu do Facebook, converse de maneira inteligente e saiba, porque de nada nos adianta nós nos livrarmos de uma coisa e, por nos livrarmos daquilo, criarmos outros problemas dentro do nosso relacionamento. Sétima forma que o Facebook maleficia o seu casamento. Você não se preocupa muito com privacidade. Se preocupe com a privacidade. De que maneira eu estou falando? Com o que você posta, com o que você fala, com o que você comenta, com o que você faz dentro do seu Facebook. Por quê? Porque se você acaso alguém invade a sua conta, pega dados seus. Ah, mas aquilo ali não é visível? É visível, mas cada foto, você sabia que cada foto tirada do seu smartphone, a foto original, você tirou uma selfie sua. Essa foto sua, dentro do seu celular, ela vai ter um registro. Ela vai ter uma digital. Pode pesquisar isso que eu estou falando. Qualquer técnico vai dizer isso. Isso aqui que eu estou falando para você. Ela vai ter uma digital. A partir do momento que você coloca essa foto na rede social, ela vai com essa digital. Não importa quantas cópias tiver. Essa digital vai saber. Essa digital vai dar identificação de onde que saiu, como saiu e para onde saiu. Mas hoje, temos muitas ferramentas de manipulação para triplicar informações, para duplicar informações e levar essas informações a um nível tão grande que pode ser tarde demais. Então, se você posta qualquer coisa, se você faz qualquer coisa dentro da rede social, isso pode ser... Isso pode criar problemas para você. Tanto é que o próprio Facebook tem leis de diretrizes. Todas as redes sociais, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o Telegram, todos os aplicativos de redes sociais têm usos que restringem a política. Têm políticas que restringem qualquer tipo de comportamento dentro das redes sociais. Então, tome cuidado com a privacidade dentro do seu Facebook. Oitava forma de que o Facebook maleficia o seu casamento. Sua foto no Facebook não é correta. A pessoa, eu, um homem casado, coloco foto, por exemplo, só de sunga lá e tal, tiro foto sozinho e posto foto sozinho e dou a entender que sou solteiro para engajar comentários maleficiosos, comentários deturpativos, comentários que vão entristecer o meu cônjuge. Ou, de outra maneira, a mulher também faz isso. Posta foto sozinha para dar a entender e até mesmo na legenda dar a entender que é solteira, que é sozinha para engajamento de comentários maleficiosos, comentários tóxicos, comentários ruins, que vai levar a ira e o ciúme do seu cônjuge casando, causando problema de relacionamento dentro do seu casamento. Isso é errado. Agora que você já tem conhecimento sobre essas maneiras que o Facebook está aliciando, digamos assim, maliciando o seu casamento, às vezes criando problema e você não está percebendo, comente aqui embaixo se o Facebook já te deu algum problema dentro do seu casamento, tá bem? E qual foi o tipo de problema? Não precisa ser específico se não quiser contar mais, só se, ah, o Facebook já me causou muito problema dentro do meu casamento, não precisa nem contar o que foi, tá bom? Também inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilhe o vídeo para mais pessoas assistirem a estes erros e colocarem em prática para terem os seus casamentos blindados, tanto na sua sabedoria, quanto na sabedoria espiritual de Deus, tá bem? Curta, comenta, compartilhe o vídeo, vá lá no meu Instagram, siga-me no meu Instagram, tá bom? Deixe a sua pergunta, a sua dúvida espiritual que eu responderei por lá e trai o vídeo aqui para o YouTube. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho